Música Olá, você nem precisa gostar de samba para conhecer o fundo de quintal. O grupo é considerado emblemático para a história desse gênero musical e trouxe de volta para o Rio a cultura dos pagodes, só que com novos instrumentos. Para contar os detalhes dessa trajetória tão especial, o jornalista Marcos Salles lançou o livro Fundo de Quintal, o som que mudou a história do samba. Mas o convidado do perfil de hoje é multitarefas. Ele é escritor, produtor, roteirista, diretor de shows e fotógrafo em viagens da revista Caras. Afinal, Marcos Salles, é samba ou é pagode o que sempre acontecia à sombra da Tamarineira? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigada, Natália. Falou bonito. Então, seguinte, isso é a polêmica do século, né? Até porque pagode nunca foi, nem nunca vai ser um gênero musical, né? Gênero musical é samba, rock, reggae, baião e por aí vai. E o que acontecia nas quartas-feiras do cacique, que nunca se falou, vamos na roda do cacique, vamos na roda de samba do cacique. Se falava, vamos para o pagode do cacique. Que era quarta-feira, começava, de tardinha começava o futebol, e depois embalava para o samba. Então, pagode e samba é tudo a mesma coisa. É igual você falar loja de carros e de automóveis. Como assim? Carro e automóvel, né? É a mesma coisa. E samba e pagode é a mesma coisa. E o que fez as pessoas começarem a fazer essa distinção? Em que momento, né? Começaram a distinguir samba e pagode? Hoje, a gente fala muito dos pagodes lembrando os grupos mais recentes, né? E não aqueles que a gente chama de samba de raiz, né? Então, por mais incrível que possa parecer, o samba, que é genuinamente brasileiro, ele sempre incomodou, de uma certa forma, alguém, principalmente alguém da mídia, né? E aí, quando estoura Fundo de Quintal, Zeca, Juvelina, Jorge Aragão, Almir Gui Neto, estava tudo indo bem. Porém, quando entram os grupos, né? Arte Popular, só para contrariar, Negrito de Júnior, Molejo e vários outros, alguém na mídia começou a dividir. Que samba seria Bete, Martinho, Paulinho, Zeca, Fundo, Jorge e outros, e os pagodeiros, numa tentativa de depreciar a rapaziada que estava chegando, eram os grupos, né? Mas só que o que esses grupos sempre fizeram e fazem, muitos deles existem até hoje, é samba, só que do jeito deles. Então, de uma forma mais animada, de uma forma mais, uma balada, né? Uma balada meio chorosa. Mais romântica, né? Mais romântico. Mas é samba. Mas alguém tentou dividir, e aquela história da mentira que se torna verdade, muita gente comprou essa onda, e aí, hoje, infelizmente, você tem essa divisão muito clara no público, muitos não aceitam, muitos entendem que não é, que é a mesma coisa, mas muitos compraram samba e pagode, né? É engraçado que algumas pessoas até falam, né? Eu gosto de samba, mas não gosto de pagode, ou se versa. Isso, mas não gosto de pagode. Então, Zeca Pagodinho é o quê? É verdade. Mas vamos começar do princípio. Eu queria saber como é que começou essa sua relação com o mundo do samba e do pagode. Em que momento surgiu essa afinidade com esse mundo que é tão maravilhoso? Então, eu sou já desde pequeno, né? Eu sou filho de um grande jornalista, Milton Salles, que foi do Jornal do Esporte, Jornal do Dia, da histórica revista do rádio, e ele ganhava muito disco. E eu cresci ouvindo Paulinho da Viola, Martinho, Clara Nunes, todos os discos que meu pai recebia, os suplementos das gravadoras. Tinha muito disco lá em casa. E eu cresci ouvindo isso e é como se fosse um vírus. Entra e não sai nunca mais. E até que depois eu comecei a tocar. E quando eu descobri o Cacique de Ramos, eu era repórter, encontrei o Milton Manhães, e ele falou, você tem que ir quarta-feira no Cacique. Tem que ir quarta-feira na quadra do Cacique, tá acontecendo uma coisa lá que você nunca viu, você vai gostar muito e tal. Aí eu fui junto com um casal de amigos meus, o Pirulito, que foi um grande percussonista, um dos maiores percussonistas desse país, e a Raquel, mulher dele, fomos os três e chegamos lá e encontramos um paraíso, né? Que estava terminando o futebol e daqui a pouco começou um samba. Graças a Deus, sem som, sem microfone. O Milton nem apareceu nesse dia. E a partir dessa noite, toda quarta era um compromisso ir pro Cacique. Porque era maravilhoso. Quem não viu, infelizmente não vê mais, não se tem imagem daquilo, de vídeo. Ninguém teve a chance, a ideia de registrar aquilo. E era maravilhoso. Então, assim, a relação com o fundo de quintal começou daí, porque o fundo já existia. Eu apareci no Cacique 81, o fundo já existia com esse nome desde 76. E aí virou uma bola de neve, porque da quarta-feira do Cacique começou a ter esses pagodes em tudo quanto era canto. Então, tinha o pagode do Arlindim, em Piedade, tinha da Tia Doca, em Oswaldo Cruz, tinha da Beira do Rio também em Oswaldo Cruz, tinha o pagofone no Caxambi, vários. Era todo dia. Não sei como é que quem trabalhava... Como que dava conta? Como é que a gente dava conta? Porque era uma loucura. Era até, tipo, de manhã, de segunda a segunda-feira. E aí, Marcos, já puxando essa história para o seu livro, eu vou mostrar aqui, depois a gente vai mostrar mais uma vez, o fundo de quintal som que mudou a história do samba, pela editora Malê. Em que momento você teve essa ideia de fazer o livro e foi recebido pelo fundo de quintal? Como é que foi essa escolha de você, como jornalista, contar essa história? Como é que eles, como grupo, abraçaram essa ideia? Então, eu já era fundo de quintal desde quando eu fui naquela quarta-feira, lá em 81. E, a partir daí, em 84, o Milton Manhãs me chamou para escrever a contracapa do disco do fundo de quintal. Eu escrevi a contracapa, dei a ideia de fazer o texto do encarte, fiz também, e dei a ideia do nome do disco, seja sambista também. E, no fim desse ano, de 84, o Milton me chamou para trabalhar com ele na produção. Fizemos uma dupla que gravou, basicamente, 80% do que teve de samba nos anos 80, e o que se canta por aí, basicamente, é tudo que a gente gravou, de fundo, de Zeca, de Almir, de Juvelina, de Aragão. E, em 85, eu e o Milton fizemos a produção do disco Divina Luz, o disco que deu o primeiro disco de ouro ao fundo de quintal. Então, eu já tinha essa relação com eles de amigo, de ir para tudo quanto é lugar com eles, e de trabalho também. Em 92, eu dirigi uma temporada do fundo no Aça Branca, uma temporada de um mês no Aça Branca. E aí, em 2017, aquela velha história que começa o ano, a gente começa a planejar, né? O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou aprontar para esse ano aí? E veio essa ideia do livro. Um livro que eu já poderia ter começado a escrever lá atrás, mas, quem sabe, eu não estivesse tão preparado para escrever lá atrás. E aí, eu tive a ideia, e, ao invés de ligar para cada um, eu fui direto no André Tomassini, que era um empresário deles na época, que é meu amigo também de milhões de anos, e falei, André, estou com essa ideia aqui. E aí, ele me mostrou no e-mail dele, pelo menos umas quatro pessoas que quiseram fazer o livro, e o fundo não topou. Ele falou, André, você vai fazer, eu vou levar para a reunião. Levou para a reunião, e foi unanimidade, todo mundo topou. E, acho que, no final de março, mais ou menos, eu comecei a fazer, de 2017, a fazer o livro e conversar com todo mundo, do grupo, família, os que tinham a ver de trabalho, e deu 161 pessoas, e, em 2020, o livro estava pronto. E, Marcos, falando sobre a história do Fundo de Quintal, que você conta muito detalhadamente nesse livro, o Fundo de Quintal tem figuras, assim, muito conhecidas, clássicas do samba, outros que são baluartes, que a nova geração não conhece tanto, mas que foram fundamentais. fundamentais, a gente tem o Biro, Nelcy, e os outros que, como eu falei, acabaram saindo do Fundo de Quintal, mas que também são uma referência por causa do grupo, como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Sombrinha, né, que são figuras tão importantes, também, nessa história. E, aí, eu queria que você contasse, falando um pouco dessas pessoas, sobre a questão do banjo, que foi introduzido nas rodas de samba e no Fundo de Quintal, com uma figura também que é um ícone do nosso samba, que é o Almir Guineto, né? Então, antes disso, é importante falar que eles nunca planejaram, vamos fazer um grupo que nós vamos gravar e vamos fazer sucesso, vamos viajar para o exterior, nunca. O Birani começou a fazer um futebol dos seus amigos de trabalho, na quadra do Cacique, tinha uma quadra, tinha uma quadra de futebol de salão ali, e ele começou a fazer um, levar os seus amigos para jogar um futebol, a ideia era o futebol. Fico imaginando, se o Birani não tivesse essa ideia de levar para lá, não existiria fundo de quintal. Porque, assim, quem não jogava bola, ficava jogando um carteado ali fora, e quem não jogava bola, nem baralho, ficava embaixo da tamanineira tocando um samba. Então, tinha um cara do Cavaquinho, Zezito, tinha um violonista, aí o Delci, o Bira, o Birani, ainda sem o repique, só tocando uma caixinha, que ele tocava com os dedos. E a coisa foi tomando uma proporção, o samba, que, aos poucos, o carteado dançou, o futebol também, e ficou só o samba. E aí começa a aparecer um cara que foi um dos principais articuladores do fundo de quintal, que é o Neuci, que acabou por montar o fundo de quintal. Então, essa rapaziada que ficava tocando ali ia fazer, era seu aniversário, eles iam tocar no seu aniversário. Era meu aniversário, eles iam tocar no... E ficavam assim, para se divertir. A ideia era apenas se divertir. E aí o que acontece? Quando o Alcir Capita, o grande capitão do Vasco da Gama, convidou a Bete Carvalho para ir lá, a Bete que já era a grande Bete, de 1800 Colinas, dos festivais, ela foi porque ela adorava o que estava acontecendo ali, que era nada mais do que o Pagode, que o Bira e o Birani e o Neuci viveram em crianças, nas casas dos seus pais, quando esse nome Pagode já existia, e era reunião de feras como o Donga, como o Pixinguinha e tantos outros na casa deles. então eles faziam aquilo lá, sem perspectiva nenhuma. Mas quando a Bete vai e se encanta com aquilo, ela ainda ficou um ano só se divertindo, até que ela se ligou que, cara, eu tenho que levar esses caras para o estúdio. Eu acho que eles estão querendo isso. Levou eles para o estúdio, gravaram o disco Pé no Chão, da Bete, como músicos. Ela gravou uma música deles, daquela rapaziada ali, que foi o Vou Festejar, que estourou e ela mesmo diz no livro que a carreira dela mudou depois desse disco. Um divisor de águas na carreira dela ter conhecido essa rapaziada. Então, a princípio, ela levou para o estúdio para participar de uma gravação dela. Do disco dela. Como músicos, por causa do repique de mão, do Tantan, do Banjo. Até que o sucesso tanto, tamanho, grande, grandioso, ela começou a levá-los para a televisão para tocar com ela. Onde ela se apresentava, ela levava eles. Até que um dia ela encontrou o Duval Ferreira, que era gerente artístico da RGE, um selo da Som Livre, e falou, você tem que contratar esses caras, outros vão levar. Aí ele contratou e ela foi tão madrinha que ela mexeu no primeiro contrato do fundo. Alterou os royalties para cima do fundo digital. E aí, a partir daí, vai o fundo para o disco. A história do Banjo a gente cresce ouvindo que o Almir Guinetto serrou o Banjo country com aquele braço longo e começou a tocar no cacique. Mentira, porque isso não poderia acontecer, até porque ele não era luthier. E não é simplesmente serrar um braço do instrumento. Cara, tem muita coisa técnica ali que no livro o Márcio Vanderlei, que é o principal nome do banjo hoje no samba e é um grande luthier, explica isso tecnicamente, porque ele não poderia ter feito isso. E aí foi o que mais demorou para eu fechar o livro. Eu não podia fechar o livro sem isso. Eu ouvia cada absurdo que eu não acreditava. Eu tinha seis decisões para essa história do banjo. Eu não acreditava, eu não conseguia até que a resposta estava na minha casa. E eu não lembrava. Aí eu lembrei e vi um papo que eu tive com o Alminho em 1985 e ele me diz que ele comprou o banjo. Não teve nada de anormal. O banjo com braço curto. Sim, porque o Mussum era do Originais do samba, tinha levado o Almi para ser músico do Originais. Originais eram cinco percussionistas e o Almi era o cavaquinho do grupo. Tocava lá de músico. Uma viagem do Originais o Mussum se encantou com um grupo inglês tocando banjo e na volta ficou no ouvido do Almi. Você tem que colocar esse instrumento, você tem que tocar esse instrumento. Até que o Almi passeando por São Paulo, ele entrou na loja Delveco e, deixa eu ver aquele instrumento ali, era um banjo com um braço de cavaquinho. E aí ele começou a tocar, gostou, comprou. E outra mentira que se dizia é que ele tocava em ré-sol-ci-ré, que é a afinação de cavaquinho. Não, ele tocava ré-sol-ci-mi, que é a afinação de violão. E quem diz isso não sou eu, mas dois caras, Jorge Aragão colonistas da pesada que dizem... Com conhecimento de causa. É, conhecimento de causa. E aí o Almi tocava banjo no Originais. Primeiro é que ele tocou banjo lá em São Paulo. No Rio, ele não ia para o cacique com banjo, ia de cavaquinho. Aí o Milton Manjo ficou no ouvido dele, você tem que levar para o cacique, tem que levar até o dia que ele apareceu. O dia que ele apareceu, tocando do jeito que ele tocava, aí não teve jeito, daqui a pouco todas as fábricas estavam construindo banjo e tinha banjo em tudo quanto é canto por conta do Almi Guinella. Então, apesar dessa lenda que o pessoal conta do banjo com braço cerrado, adaptado pelo próprio Almir, apesar da história real não ser essa, de alguma maneira a gente pode dizer que a introdução que ele fez do banjo no samba, no pagode, realmente mudou a forma de se fazer samba, né? É, por isso que esse título não é uma criação minha, esse título é um fato, né? Porque antes do fundo, o samba de instrumentos era cavaquinho, violão, seis e sete, surdo, pandeiro, recorreco, agogô e tamborim, acabou. com a entrada do tantam, do repique de mão e do banjo, muda tudo, chega o molho, chega o tempero do feijão, antes era o feijão, com esses três instrumentos chega o tempero e aí tudo melhora, todo disco tem um banjo ou não, mas tem um tantam e tem um repique, então assim, esse molho melhorou muito, muito o samba, né? Ficou irresistível, né? Com esse temperinho aí. Marcos, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta contando essa história no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.